Boa Tem uns quatro comigo aqui, mano Dois de fuesco Mais um vindo, mais um vindo e tiro Ai Bom Antes de viver com a chica Ah Ah, você não tá fazendo isso não, né, minha querida? Você não veio ao chato, você não veio ao último não Ah Ah